Meu pai, ah, meu pai me inspirou a amar o Inter. Ele me deu meu primeiro manto colorado. Lembro do primeiro jogo aqui no Gigante. E nem esqueci. Eu e ele torcendo, gritando e comemorando. Ele fez o Berahil virar a minha segunda casa. Meu pai me fez um torcedor fanático. Apaixonado por essa camisa, esse estádio, esse clube e a sua história. E, mesmo ele não estando mais aqui hoje, o amor dele pelo Inter vive em mim. O reforço, o ataque do Inter, o pé direito, sustentou o Pelotão, subiu de cabeça, vai gol! Com o Lildos Granais, um gol que vai para a história do Futebol. O Futebol da grande área, o Pernambuco assim, gol! O Inter Nacional de Porto Alegre, é gol! Muito obrigado, pai, por me fazer colorado. O Mundo é ser, e hoje é de verdade. O Mundo é ser, e hoje é de verdade.